Música Estamos aqui mais uma vez no Cefal, nesses últimos 11 anos o Sindicato dos Químicos Unificados junto com a família Cefal tem promovido eventos e lazer também para a categoria porque não só do trabalho, a gente vive, a gente vive também de lazer e diversão e como vocês podem ver, nós estamos fazendo a abertura do Baile do Havaí nesse momento e uma festa que vai bombar para os trabalhadores do ramo químico e para os convidados sejam todos bem-vindos à família Cefal Música A festa está maravilhosa, quero parabenizar a organização e está de parabéns, está maravilhosa eu estou curtindo muito Eu estou gostando muito da festa, a festa é muito animada, olha aí Música Hoje aqui é a festa do Havaí, mais uma vez o Químicos Unificados proporcionando, além de luta mas também proporcionando lazer aos seus trabalhadores químicos da categoria e hoje muito bonito aqui o Cefal, muita música, muita gente bonita e muita alegria Viva os Químicos Unificados e vamos se divertir Música Estou aqui já nessa terceira edição, nesse baile maravilhoso que o clube oferece, parabéns pelo Sindicato dos Químicos Unificados, está top demais Hoje é um dia da gente festejar com os amigos, então está maravilhoso, está gostoso Quero parabenizar a organização do evento que nos proporciona esse momento de felicidade Então agradeço muito, muito mesmo por esse momento aqui, obrigado Música É a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, porque eu estou aqui pela segunda vez já Eu sou fã, sou fã, sou fã É nóis aqui Maravilhoso Música Está aí a nossa terceira festa do Havaí aqui no Cefal, uma noite aí muito bonita, nesse verãozão aí, muito gostoso E o povo está chegando aí para que a gente possa curtir uma noitada aí do Havaí com dois ambientes, muito legal E vamos que vamos, é festa, é alegria e isso que é legal, porque os Químicos Unificados, além de defender e reivindicar melhores condições de salário, ambiente A gente também proporciona aos trabalhadores e trabalhadoras uma noite legal, né Porque nem só de trabalho vive homem e mulher, nós precisamos de divertimento, de alegria Música 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 Música